Outubro rosa, gente, o que você lembra? Mês de conscientização do combate ao câncer de mama, não é isso? E aí, pra diminuir a fila de espera na rede pública pela mamografia, policlínicas do Estado vão realizar os exames pelo SUS. Natália Mendonça, que notícia boa, hein? Exatamente, Manu, e isso vai acontecer principalmente, o foco principal é na semana que vem, de segunda a sexta-feira. Vou conversar aqui com o Luciano de Moura Carvalha, subsecretário de Vigilância e Atenção à Saúde. Luciano, muito bom dia pra você. Vamos explicar, então, como é que vai funcionar esse atendimento nas policlínicas. É só chegar, fazer o exame, dessa vez tá bem facinho, né? Bom dia. Exatamente. Nós estamos aqui trazendo a importância, né, pras mulheres que têm aí entre 40 e 79 anos pra fazer a mamografia de rastreio a cada dois anos. E pra isso, nós vamos estar ofertando na próxima semana, em todas as policlínicas, e aí é porta aberta, como a gente fala, é só chegar na policlínica e fazer o exame, pra que essa mulher faça ali esses exames de mamografia, né? Serão as seis policlínicas que estarão funcionando do dia 14 ao dia 18. Então, não precisa se preocupar em levar o encaminhamento médico, em passar por uma consulta prévia, é só chegar na unidade que a mulher vai conseguir fazer o seu exame de mama. Aqui em Goiânia, onde é que tem policlínica? E quem pode ser atendido lá? Porque eu sei, por exemplo, a Aparecida de Goiânia não tem. Quem mora lá, é atendido pelo SUS lá, pode vir pra cá? Como é que funciona? Aqui na capital, a nossa unidade de referência para esse tipo de atendimento é o HGG, né? Só relembrando que todas essas unidades, elas funcionam através de agendamento, né? Mas nas policlínicas e na próxima semana nós estaremos aí de porta aberta pra atender a toda essa população feminina. Luciano, vamos reforçar aqui qual a importância da realização desse exame, principalmente pras mulheres nessa faixa etária. Bem, quando a gente vai olhar para os dados, né? A gente sabe que a grande maioria dos exames dos tipos de câncer, né? Entre todos os tipos de câncer, exceto os cânceres de pele, o mais prevalente é o câncer de mama, né? Aqui a gente tem uma projeção aí de 1.900 casos novos, Então é uma quantidade considerável. Nós já tivemos no ano de 2024 mais de 300 mortes, né? Por este tipo de câncer e é um câncer totalmente curável, né? Então quando a mulher recebe esse tipo de diagnóstico, ela tem que imediatamente iniciar o tratamento pra que ela tenha ali a possibilidade de cura. Então quando a gente vê uma incidência tão alta, ou seja, um número de casos novos tão alto e uma incidência de mortes, né? Tão alta, a gente entende a importância e o principal fator é o diagnóstico precoce, né? E por isso a importância de realizar a mamografia aí de rastreio pra essas mulheres nessa faixa etária. Mas aí além dessa mamografia, nessa semana especial, que é a semana que vem, tem mais ações que serão realizadas pra atender essas mulheres? Tem sim. Nós estamos realizando um mutirão, né? De cirurgias de mama e de cirurgias ginecológicas, né? Então a gente destina aí o mês de outubro, né? Quase que inteiramente as nossas unidades de saúde estão focadas no atendimento às mulheres justamente pra aproveitar a oportunidade, né? Da chegada dessas mulheres nas nossas unidades de saúde, mesmo que seja por outros motivos, pra conscientização em relação ao câncer de mama. Então nós vamos estar realizando aí mais de 1.500 cirurgias ginecológicas e aí mais de 50 cirurgias mamárias, né? Então aquelas mulheres que têm nódulo no peito e que estão aguardando nessa cirurgia eletiva vão poder realizar esse procedimento, né? Durante esse mês. Além disso, a gente está oferecendo teste genético, né? Não sei se você se recorda, o caso da Angelina Jolie, né? Ela fez o teste genético, viu que tinha o gene onde ela teria a possibilidade de desenvolver o câncer de mama e fez a mastectomia, né? A retirada da mama preventiva. Então aqui no Estado de Goiás, nós estamos com essa linha de cuidado. A gente já oferece pelo SUS, né? O exame, né? De teste genético. E caso ela preencha os critérios, ela pode realizar essa cirurgia também, né? Esse programa é contínuo, né? Não é só no mês de outubro. Então é mais uma novidade aí que a gente está trazendo nesse mês de outubro. Excelente, Luciano. Obrigada pelas informações. Ô Manu, e esse teste que ele falou aqui agora, né? Que eles estão conseguindo realizar, que até a Angelina Jolie fez, foi um bafafá lá época e tudo mais. Mas aí, né, o pessoal foi descobrindo como é que funciona, que é tudo muito tranquilo, muito seguro e muito interessante. Se você for fazer isso de forma particular, é caríssimo. E agora já é possível fazer pelo SUS muito legal para as mulheres que se interessarem também, viu? Muita prudência, né, Natália? Eu me lembro na época, que eu acho que foi um dos primeiros casos que ganhou uma repercussão tão grande assim, né, mundialmente. E todo mundo se assustou. Mas realmente hoje, com essa modernidade, né, com o avanço da medicina, a gente consegue evitar que casos aconteçam. Então, parabéns ao Estado aí por essa iniciativa e agora por essa espécie de mutirão que vai acontecer aí na semana que vem com esses exames todos para essas mulheres. Obrigada, Luciano. Obrigada, viu? Parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada, Natália.